Como é que nasce a Batida e como é que se chega a este disco de estreia? Batida começou por ser um programa de rádio, um projeto de divulgação daquilo que é a música urbana africana atual, feita em África e feita na Europa e no mundo inteiro, portanto, o diálogo entre a África e as novas tendências urbanas. Esse programa começou por ter só a atitude de divulgação, mas ao fim de umas poucas semanas eu comecei intuitivamente por não estar a encontrar o que eu achava que ia encontrar para promover. Fui pertencioso o suficiente para achar que devia tentar criar algumas músicas para lá passar. E fui dar uma diferença que me disse não só que tinha gostado muito da música, que se eu quisesse usar mais samples daquele catálogo que eles tinham disponível na altura. Então foi um bocado assim, surgiu a partir de um programa de rádio e surgiu a necessidade de fundir o tradicional com o atual. Há coisas africanas a serem feitas, mas algumas só tradicionais, algumas só muito para a frente ex, muito madronaças. E achei que havia ali um lugar, ali alguns no meio, um bocadinho mais com os pés em África e não tanto na discoteca. E como é que se faz precisamente esse pegar nos samples antigos e dar-lhe uma roupagem moderna? Agarrares um bom loop, um bom groove e depois trabalhares por cima, pôres cores beats, pôres uma linha de baixo, pôres um sintetizador. Então o processo é muito semelhante a uma coisa, a um hip-hop clássico, mas pronto, trabalhado em 2008, 2007, 2009, 2010, portanto sai um bocadinho diferente. Como é que foi o processo de escolha dos samples? É muito puro por ouvido, não há assim um critério, portanto não fui à procura dos nomes que eram os mais conhecidos, antes pelo contrário. Quando tu estás a samplar às vezes até queres é mesmo encontrar nomes que ninguém conhece ou uma parte da música que ninguém acha óbvia. Então o processo foi esse, foi ouvir, 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 ouvir e experimentando bocados de músicas e conforme o ouvido tocava o alarme, olha isto aqui, pronto, vamos ter que mexer nisto, vamos ter que agarrar nisto. Então é uma coisa um bocado intuitiva, não há nem um estudo biográfico das bandas, nem uma pertinência artística de ah, este aqui é o mais importante, é o mais relevante, não, é mesmo só o sample ser bom a não ser. O que é que vocês acham sobre a comparação com os broken som-sistema? É natural, é um bocado, isto é uma coisa nova que está a surgir, esta forma de música que cruza o Kuduro com outras formas, é natural. Mas acho que é ótimo ver, tal como Macongo também, não é? É ótimo estar a acontecer este tipo de movimento que ainda é muito verdinho, ainda muito quase inconsequente, mas começa agora a ter as suas primeiras consequências. Porque acho que há aqui qualquer coisa do único em Lisboa, que pode ser materializado em arte, que funde estas influências de África e do casamento com a Europa, como poucos países conseguem fazer de uma forma natural. É algo que é próprio da condição de um português, e mais especificamente de alguém que vive em Lisboa e nos subúrbos. Então isto vai continuar, espero eu, a acontecer, porque pode colocar Portugal... Portugal pode ter algo para oferecer ao mundo, para além do FAD e de outras coisas, algo mais único do que tem oferecido. Em termos de música urbana. Olá, eu sou o DJ Pula, do Batida, e estou aqui a sugerir a minha música para as vossas rádios customizadas no MyWay.